Atenção! Chegou a hora de turbinar os seus investimentos com a campanha de cashback do Daicoval Invest que já começou e você pode ganhar até 3 mil reais direto na sua conta. Não, não é pegadinha não, é dinheiro de volta pra você usar como quiser. Para participar, é só ser um cliente do Daicoval Invest. E se você ainda não tem sua conta, clica aqui no link da Bill e abre sua conta agora. Depois, é só se inscrever na página oficial da campanha e fazer um novo investimento a partir de 50 mil reais em qualquer produto. Quanto mais você investir, maior será o seu cashback. E se você assistiu até aqui, deixa um coraçãozinho azul nos comentários. Confira o regulamento completo. Participe e venha lucrar ainda mais.